Outra noite, claro, na melhor suíte Já deu tudo errado, meu corpo admite Sonhando muito alto, o chão é o limite Outra vez eu me perdi Já a noite no café, decidi na minha perna E da madrugada fria, eu sou uma fé Buscando em mim porque ninguém consegue Só permanecer aqui Do carro pro asfalto, uma jaqueta, queixo alto Vou rasgando pela noite, coração da mão Fugindo de mim mesmo, que de todo meu passado Me pagaram 20, mas amores em vão Cama de qualquer pessoa pra me preencher São Paulo, uma droga vai usar você Milhares de pessoas do banheiro aparecer Você vai subir, você vai descer Toda noite eu saio pra fugir de mim E toda noite eu sempre me encontro assim Meu Deus, você jurou que ia cuidar de mim São Paulo é um mundo tão triste, tão linda Me deu o que eu tenho, tirou o que eu tinha Eu fujo de mim, me encontro na saída Mas vou me acostumar Uma noite eu me entrego, topo de alenação Sou dono do mundo, sonho de aluguel E quando me encaro, suspiro com a voz baixa Eu não me sinto mal, eu só não sinto nada Cada luz dessa cidade Entra pelo meu olho Nas janelas a insônia De milhares de sonhos o fogo me olha Frio e falso A rua consolação e salvo A rua consolação e salvo